Os últimos oradores, os últimos seis, eu vou chamar aqui João Batista Possa, do Espírito Santo, Guajará da Costa Por favor, já pode chegar Fremita da Silva Pereira, bairro Industrial Walter dos Santos Freitas, quilombo São Lourenço Arivaldo Moraes Brandão, quilombo Burajuba Pedro Muniz de Araújo, Pirocaba E por último, Eteovino Daniel de Santana, bairro Pioneiro Senhor João Batista Já foi embora Eremita da Silva Já foi também Walter dos Santos Walter dos Santos Freitas, quilombola São Lourenço Dois minutos Ok, antes deixa eu só respondendo aqui A formação do comitê em si, ela não tem como ser aqui A gente vem aqui colher as sugestões todas que vocês têm Como é que vai ser, porque para formar é meio burocrático A gente vai ter que fazer um procedimento É, um instrumento, formalizar Tem que discutir com o Estado que assinou o TAC Com a empresa, com todo mundo Sentar e construir Agora, a gente quer justamente colher tudo que vocês têm de opinião, sugestão, ideias Aí, aquilo que a gente puder já levar dessa audiência para criar esse comitê A gente quer o máximo possível de informações e sugestões E alguém perguntou também Para a gente disponibilizar o vídeo dessa audiência pública Eu fui informado de que daqui a dois dias já vai estar disponível no YouTube O vídeo É, aí todo mundo vai poder acessar Depois eu tenho que ver direitinho É no site do MP Mas esse vai estar na íntegra Todos estão na íntegra Nós precisamos dessas imagens na íntegra É Sempre é na íntegra, não é que eu saiba Não, corte, acho que ninguém quer cortar nada A não ser É, sempre é na íntegra Se a gente quiser ver na íntegra A última audiência Está lá É só colocar audiência pública Hidro Barca Arena Está na íntegra Todas as audiências que foram feitas nesse caso É só colocar no YouTube Audiência pública Hidro Barca Arena Vai encontrar lá Daqui a dois dias a gente vai colocar também É só procurar no YouTube Audiência pública Hidro Barca Arena Na íntegra O orador pode? O senhor volta Bom, boa tarde a todos Sou o Valdo de Santos Freitas São Lourenço Conhecido por Depubuia Cantor de Carimbó Levar socorro para dançar na comunidade Bom, tenho Algumas propostas Para fazer com relação ao TAC E a questão do tempo Do emergencial, né É a minha opinião é o seguinte É, enquanto a Hidro não apresentar realmente Uma condição para o Rio Murocupi De que o Rio está bom para ser usado Pelo Ribeirinha, pelos quilombos Esse emergencial vai durar Entendeu? Enquanto ela não apresentar A demanda realmente que o Ministério cobra Com melhoria no meio ambiente No solo Nas águas do rio Nos poços Eu pelo menos Lá na minha comunidade tem mais de 80 poços Né, poços abertos Eu já mandei Para o Ministério Público Mandei para o Vendo Chagas Pedido para que as pessoas Vessem fazer análise da nossa água lá Né Porque 700 reais 600 reais é para comprar apenas Sem galões de água Né, então essa água não é suficiente Né, para que a gente tome banho Faça a nossa alimentação Então precisa haver água Nesses poços E pelo menos dá para usar Na engenho pessoal de cada um Tá E com a questão do Do É, do Da escolha do 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 comitê gestor Eu tenho algumas propostas também, né Que as pessoas que for fazer parte desse Né, desse comitê gestor Que receba, né Que tenha É Um valor Né, para manter as suas despesas Porque o que nós estamos passando hoje Não é responsabilidade nossa É responsabilidade da Hidro Né Então a gente não vai largar lá Os nossos afazeres Para vir para uma discussão Onde não foi nós que criamos Né Eu estou lá desde Eu estou aqui em Barca Arena Há 60 anos Foi nascido e criado lá no meu quilombo Né Eu costumo dizer que Quando eu era menino Eu tomava banho no rio lá Trinta segundos Tomava banho Tomava meu chibê lá no rio Né E usava aquele rio para tudo Né Eu fiz até uma música Né Que Eu vou lançar Daqui a alguns dias Né Que infelizmente É A gente fica revoltado Né Só o refrão da música Eu disse assim Eita puta que pariu Cagaram no nosso rio Né Então isso não dá para a gente aceitar Essa situação Né Quando o projeto vem Né E nos abandona E nos tira Da realidade nossa Tá bom Muito obrigado Senhor Boa tarde Boa tarde A mesa E a todos que estão aqui Acredito que é a preocupação de todos O que está acontecendo Né Só que Como já foi dito Por Apenas por uma pessoa Que estava representando A comunidade Nós estamos visando só A Hidro Mas onde estava o governo Do estado do Pará Com suas secretarias Com o município Que deixaram Que eles foram fazendo Se foram fazendo Foi porque Deixaram O que é que o ministério público Está fazendo Para trazer também O estado do Pará Com suas secretarias Responsáveis Do município Né Que já foi falado aqui Cadê os vereadores Em nenhuma dessas reuniões Nós vimos Nossos representantes A qual nós saímos Para ir votar Né E assim Nós queremos saber A responsabilidade Desses órgãos De governo Estadual Federal Municipal Porque a Hidro Já está sendo Pega E demais As outras empresas Também serão Também Englobada Nesse processo Pelo que eu já ouvi dizer Que cada uma Está respondendo Um processo Por aquilo que Da sua responsabilidade Mas assim Onde está Onde estava O governo do estado Enquanto As empresas Estavam fazendo isso Nós não estamos dizendo aqui Que as empresas Não devem Virem para cá Implantar seu projeto Mas Deve ser implantado Observando As comunidades O meio ambiente Observando Tudo em volta Para que todos Venham ganhar Né Porque eu tenho Plena certeza Que a Hidro Não quer perder 65 milhões E se tivesse sido Acompanhada Pelo poder público Né Que é o governo As SEMAS Trinta segundos Tenho plena certeza Eu tenho plena certeza Que nós não estaríamos Aqui brigando agora Os empregos estariam aí Até porque nós estamos Vivendo uma crise Mas a crise Aumentou Por causa de tudo isso Então eu queria saber Do Ministério Público O que está sendo feito A respeito da responsabilidade Das SEMAS Do município Estadual E até nível federal Porque até agora Só foi cobrada Responsabilidade Da Hidro Então eu queria saber O que medidas Estão sendo tomadas E que responsabilidades Estão sendo tomadas Para saber O que eles vão Contribuir junto Com a Hidro Muito obrigado Deus abençoe Nosso último orador O senhor Eteovino Daniel de Santana Do bairro Pioneiro Boa tarde a todos Sou o Eteovino Daniel de Santana Represento o bairro Pioneiro Associação de Comerciantes O tempo é pouco Não dá nem para falar Que eu tenho Trinta e cinco anos De relato Cometido de crime Pela O Brasil O Norte Que a primeira comunidade Que foi afetada Por isso Foi a comunidade Vila do Conde Quando ali Tiraram toda a areia Da praia Para a construção civil Da obraz E a Lua Norte E há trinta e cinco anos Atrás Eu fui a uma reunião Parecida com essa E nunca eu vi A resposta Por parte Do Ministério Público Sobre esse crime Cometido Pela empresa Naquela época Então primeiro Antes que acabar Meu tempo Eu vou pedir Para fazer parte Desse comitê Que eu quero fazer Relato dos trinta e cinco Anos de crime cometido Com o apoio Do Ministério Público Estadual Federal O Governo do Estado E o Municipal Porque eu já fiz Na Secretaria de Meio Ambiente Aqui do município Eu já fiz Três denúncias E nenhuma delas Eu vi A atitude deles Para tomar uma providência Rio Murucupi Está morto A culpa é só da Hidro? Não Uma pergunta Por que a Hidro Relaxou um procedimento Que tinha de lavar Os carros E os equipamentos Que eram lavados No início desse projeto Eram lavados Só lá dentro Acabou isso aí Hoje os carros Saem cheios de lama E logo aqui Alguns metros daqui É lavado no lava jato Que derrama Toneladas de rejeito E aí a chuva leva Joga no Murucupi E o Murucupi Leva essa água E contamina Toda a bacia nossa Então Eu quero participar Desse comitê Que o tempo aqui Não dá para relatar Esses 35 anos De mazela Com o apoio De todos os órgãos Estadual Federal E municipal Porque todos eles Têm culpa Por não tomar providência Em geral Todas as autoridades Todos eles Têm culpa Nesse processo Então eu quero A única coisa Que dá para falar É pedir para participar Desse comitê De acompanhamento Que eu quero falar Sobre o depósito De acel aberto Que foi falado aqui Não dá mais tempo Para falar Obrigado Eu havia falado Que o seu Eteovino Seria o último Mas em função De uma ausência Uma pessoa Requereu o direito De falar Que é o seu Adevaldo E ele então Será o último É das ilhas De Abaitetuba Boa tarde A todos Eu gostaria De perguntar A mesa É o que eu já Entendi Sobre o mapa Como é que vai Se suceder Sobre essas pessoas Mas eu sou De Abaitetuba Moro no interior Vejo falar Tanto aqui No No questionamento Que as pessoas fazem Dos seus problemas Aqui da Da poluição Mas eu gostaria Que as autoridades Olhassem também Nós Ribeirinho Que sofremos Essa tragédia Também Eu acho Que ainda Nós somos Ainda mais Afetados Do que vocês Desculpa falar Pela seguinte maneira Que nós somos Afetados Pelo ar Nós Porque o vento Dá sim E nós Coloca Todas essas Questões Para lá Além da água Porque aqui Eu vejo É o seguinte Que As pessoas Têm distribuição De água Lá nem Poço A gente tem Quem mora Nas ilhas Precisa da água Do rio Para sobreviver E essa Questão Eu quero Que vocês Olhem Para isso Porque nós Precisamos De tomar banho A gente não tem Condições de Poço Até de ano Nosso prefeito Não olha Para a gente Ribeirinho Então Foi citado Aí Todas as Pessoas Daí Que afeta A nossa Região Assim Essa Bahia Que afeta Ilha do Capim Caripetuba Xingu Toda essa Região Então Olhe por isso Por nós Pelo amor de Deus Era essa a questão Que eu ia fazer Obrigado Algumas questões Já foram tratadas Em respostas Anteriores Vale Vale retomar Um pouco A questão Sobre Essas Esses pagamentos Emergenciais Que vão ser feitos A duração Deles Vai depender De quantas famílias Vão ser Identificadas Na área Há uma estimativa Que Algo em torno De 10 Até 20 mil Unidades Familiares Nessa área Então Quanto mais Unidades Familiares Atendidas Menos Vai ser o Tempo De atendimento Até que Chegue Nos 65 milhões Quanto menos Famílias Atendidas Nessa área Mais tempo Vai ter Para chegar Nos 65 milhões Pode acontecer Deve acontecer Realmente Que Esse tempo Acabe E as famílias Parem de receber Porque já atingiram O limite Dos 65 milhões E A auditoria Ainda não esteja pronta Porque A auditoria Demora Vários meses Para fazer Um trabalho De identificação Dos danos E aí A gente vai ter Que esperar Terminar a auditoria Para saber Quem foi impactado Para voltar A ser feito O pagamento E a partir de então Um salário mínimo Por 12 meses Descontando O valor Que já foi pago E aí Sem aquele limite De 65 milhões Né Então Isso foi dito Mais de uma vez Essas pessoas Que vão receber O valor De um salário mínimo Essas famílias Elas Podem ser Inclusive De Vila do Conde De outras localidades Que não estão Nesse mapa Né Isso já foi dito Reiterado aqui Mas é bom Falar novamente Quanto a questão Da remuneração Dos membros Ou alguma ajuda De custo Para os integrantes Do comitê Foi previsto No TAC Que não vai haver salário Remuneração Pago Para os membros Do comitê De acompanhamento Mas o comitê De acompanhamento Ele tem que ser Custeado Todo o apoio Desse comitê Inclusive Secretaria Logística Tem que ser custeado Pela empresa Hidlo Hidlo Norte Então Havendo necessidade De que os membros Do comitê Se desloquem Para fazer Uma fiscalização Um acompanhamento Para fazer Uma reunião Tudo isso Está dentro Do custo De operação Do comitê De acompanhamento Que tem que ser Suportado Pela Hidlo Inclusive É necessário Um assessoramento Técnico A gente já discutiu Tudo isso No TAC Para que as pessoas Desse comitê Tenham um apoio Técnico Para poderem entender Elas vão lá Vão ver uma situação E elas precisam De algum apoio Técnico Para entender O que pode estar ocorrendo Se está certo Se está errado E tudo isso Vai ser custeado Com verbas Da empresa Hidlo Norte Nós não temos Como dizer Agora Recebemos vários pedidos De pessoas Que querem fazer Parte desse comitê E a gente não tem Como dizer Olha, você vai Você não vai Na verdade Isso é uma decisão Que é muito complicada Para a gente tomar Dizer quem entra No comitê E quem não entra A gente precisa De critérios Estabelecer alguns critérios A gente está Anotando todas as sugestões Importantes Que foram dadas Aqui Alguns critérios Objetivos Para que a gente Possa Fazer Instrumentalizar Talvez um edital Montar uma maneira De construir Um comitê Representativo Talvez uma votação De todo mundo Se reúne Faz uma eleição De um certo Número de membros Do comitê Ou então Algum outro mecanismo Que garanta Representação Por área Áreas afetadas Áreas possivelmente Afetadas Enfim Eu acho que a gente Precisa pensar E aqui recebemos Sugestões interessantes Já para a gente Poder pensar Na melhor maneira De compor Esse comitê Com a máxima Representatividade Das comunidades Sem dúvida Nenhuma Nós queremos A representação Das comunidades Eu acho que Ninguém diverge Disso Acho que o que Foi levantado Aqui Foi Se essa Representação Deve se basear Nas entidades Pessoas jurídicas Associações Ou deve ser Feita de outra Forma Para nós O importante É que as comunidades Estejam representadas Independentemente De associações Enfim Dessa burocracia De pessoas jurídicas É importante A população O povo Realmente Está representado Se fazendo Ou não Parte da associação E A responsabilização Das autoridades Estaduais Sem dúvida A situação Não chegaria Até onde chegou Embarcarena Não só Nesse caso Da Lua Norte Mas outros casos Tantos Que nós temos visto Durante muitos anos Aqui em Embarcarena Se as autoridades Tivessem agido Com rigor Ao conceder Licenças Ambientais Ao Renovar Essas licenças Ao efetuar Fiscalizações Nós temos Enfim Investigações Em andamento No Ministério Público Inclusive Criminais Para a gente Tentar Identificar As pessoas Pessoas E autoridades Que podem ter sido Responsáveis Por decisões Criminosas Que causaram Prejuízos enormes Nós estamos também Investigando Todas as licenças Ambientais Que foram concedidas Os senhores sabem disso Já dissemos Para que essas licenças Sejam Refeitas E É claro Que A gente tem que Buscar Responsabilização Não apenas Da empresa Mas também De autoridades Que permitiram Que chegasse Até esse ponto Isso está sendo Verificado Está sendo buscado Não é fácil Nós estamos tratando Às vezes De licenças Concedidas 20 anos atrás 10 anos atrás São Muitas pessoas Participando Muitos estudos Foram feitos Estudos Complexos Então Nem sempre é fácil Você dizer Quem foi Que o responsável Às vezes Não é um responsável Às vezes É simplesmente Um estado De negligência Geral Que vai levando A essa situação E nem sempre é possível Identificar uma pessoa Para a gente jogar Toda a culpa Em cima dela A gente tem que ser Rigoroso E ao mesmo tempo Justo Para a identificação Dos responsáveis E principalmente Para que Em hipótese alguma A gente permita Que essa situação Ocorra novamente E daí a importância Por exemplo Do nosso acompanhamento Do licenciamento Do distrito industrial De Barca Arena Porque só com o licenciamento De todo o distrito Respeitando normas ambientais Normas sociais Convenção 69 Da OIT Todas as regras Constitucionais É que a gente vai poder Ter um licenciamento Para todas essas empresas Realmente sustentável Do ponto de vista Socioambiental Então Essas são preocupações Muito pertinentes E compartilhadas Plenamente Pelo Ministério Público Não sei se ficou Mais alguma questão Tinha mais algum ponto Que alguém queira Uma sugestão sobre o comitê Apesar de ter encerrado As inscrições Vamos Aceitar então Como última fala Que uma sugestão É importante Para nós receber Essas sugestões Aí vamos aceitar Essa última fala Para a gente Passa o microfone lá Para a gente Depois encerrar Tá bom? Tá bom? Tá bom?